Fala aí rapaziada, Bruno Clash aqui de novo e voltamos com Brawl Stars mano Brawl Stars que todo mundo curtiu muito aí o vídeo que eu falei pra vocês que tinha acabado de ser lançado para Android em alguns países Nos mesmos que já lançou para iOS, isso quer dizer que logo mais teremos Brawl Stars para Android, para iOS Lançamento global rapaziada, essa é a ideia Mas hoje, enquanto isso tá acontecendo, nós vamos jogar aqui um pouco de Brawl Stars Mas é claro, vamos primeiro dar uma olhadinha e abrir estes box Temos 25 Brawl Box, 2 Big Box, tem 26 Brawl Box né, porque tem um ali também de ter chegado a 2.500 troféus Então vamos começar a abrir aí e tenho bastante, tenho 9 Brawler para atualizar galera Então é muita coisa rapaziada Bom, vamos lá então, vamos começar a abrir tudo isso daí, vamos jogar um pouquinho, vamos ver o que vai dar cara Vamos lá então, vou abrir primeiro aqui esse box de recompensa por ter chegado a 2.500 troféus Não é fácil chegar em 2.500 troféus, por isso que eu falo, quem chega a mais, parabéns Cara, quem chegou a 5.000, 7.000, parabéns rapaziada Aliás, tem um vídeo logo mais aí para sair com um moleque muito zica Vocês vão ver, vocês conhecem Mas vamos lá então, vamos parar de conversa sem mais conversinha Vamos ver se a gente ganha um Brawler lendário Eu não tenho nenhum lendário até agora galera Bônus de um ticket ali, beleza Agora 2.600 Bom, a nossa meta é ganhar Brawler lendário Eu não tenho nenhum Eu não tenho nem o Spike E também não tenho o Crow E também não tenho a Mystica A Tara galera Então são 3 Brawlers que eu não tenho ainda E que eu gostaria muito de ganhar né galera Vamos lá então Vamos começar a abrir os Brawbox Eu vou abrir mais rápido para não atrasar vocês aí também né galera Eu sei que muita gente assiste no 3G Vamos ver se a gente dá sorte aí e ganha um lendário Essa é a ideia Ganhamos mais um ticket aqui Vamos lá, tem mais bastante 3 tickets, boa, gostei hein Vamos lá então agora Mais aqui, beleza 50 Show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que dar sorte galera, tem que dar sorte manos Vamos então, vamos então, vamos lá, vamos lá Temos ainda mais 19 mano Meu Deus, vamos lá, vamos, 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 vamos Nada de Brawler exclusivo Brawler lendário Mais 2, eu gelei agora hein, eu gelei Vamos lá então, temos mais 17 aqui Mais um ticket, beleza Vamos, 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 vamos Não deu sorte, não deu sorte ainda Vamos lá, vai, vai dar bom Eu acho que vai dar bom mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, um ticket, beleza Vamos fazer o seguinte Quando chegar faltando 10 Eu vou abrir um Big Box, beleza Vamos então 1, 2, 3, 3 Gemas, 3 gemas, 3 gemas Beleza, vamos ir lá Mais um aqui Não, mais um, mais um Vai, 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 vai Gemas, mais 3 geminhas também Mais um agora Vamos, 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 vamos Ah, não foi Beleza, então vamos fazer o seguinte agora galera Vamos abrir um Big Box Que as chances Em tese São maiores né galera Vamos lá então Um Big Box Pra gente Eu tô botando fé que a gente vai ganhar um Brawler Que eu não tenho ainda mano Vamos lá Frank Jesse E a última é Gemas 12 gemas Não que isso seja ruim né Mas Vamos que vamos rapazada Não que isso seja ruim Mas vamos lá Vamos mais uma aqui Vamos abrir mais aqui ó Tem mais 10 Brawl Box Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uh Mais um Opa não, pera aí Reject agora não Vamos lá, mais uma, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Uh Ainda não Vamos lá, mais um, mais um, mais um Vamos, vamos, vamos Cadê o meu Brawler lendário rapaziada Eu quero o meu Brawler lendário Supercell Me deu o meu Brawler lendário Eu tô precisando dele Sete cartinhas Sete Box Aqui, sete cartinhas Sete Box pra abrir Agora só seis Mano, vamos Ah Tá difícil 70 de ouro Eu tô com dois mil de ouro já mano Vamos lá então Temos mais cinco Cinco gemas Vamos lá Temos mais Vamos lá então Foi Nada, nada ainda Nada ainda Vamos lá, vamos lá Vamos lá Temos mais três Box Mano, vamos dar sorte Mano, vamos dar sorte Mais um Penúltimo Box Mano, penúltimo Box Vamos, vamos, vamos Até agora nada Mano, tá difícil rapaziada Tá difícil Vamos lá então O último Braw Box Agora Foi Nada, nada, nada Vamos fazer o seguinte então galera Vamos abrir aqui nosso último Big Box Pra gente ver se dá uma sorte Né galera Vamos lá então Essa é a hora Rapaziada Então Parte um mano Vamos lá então Big Box Agora mano Vamos, vamos, vamos 60 de ouro Dynamike Bum Não gostei Não gostei rapaziada Não ganhamos nenhum Nenhum Brawler novo mano Eu não curti mano Não curti E temos aqui ó Dez Brawlers pra upar mano Dez Brawlers pra upar mano Meu amigo Eu queria muito aí Um Brawler novo Mano, eu só queria um Brawler novo Mano Só queria um Brawler novo Meu amigo Não tenho aqui o Brawler novo Infelizmente Não deu bom Vamos fazer o seguinte Então vamos agora Dar aquela upada No nosso Frank Vamos botar ele aqui no nível 5 Botar ele no nível 6 também Tá valendo Nível 6 O nosso Frank Mano, nosso Frank então Nível 6 Deixa eu ver Quanto que eu tenho de ouro ainda Eu tenho 1700 Deixa eu ver se tem algo mais Algum que eu quero dar uma upada agora Cara, eu vou ficar por enquanto aqui Vou dar uma segurada Porque eu quero muito upar um outro Brawler Que depois eu vou falar pra vocês E agora Nós vamos tentar aqui Dar uma jogatina aqui Jogar com o Frank No Showdown No Showdown Galera Que é tipo um Battle Royale É um Battle Royale Dentro do Brawl Stars Ó, foi lançado há muito tempo Como vocês sabem Já faz mais de ano Que tem o Showdown aí Já tem o Brawl Stars Então há muito tempo A Supercell já tinha feito Um Battle Royale Dentro do Brawl Stars Então vamos lá Vamos jogar agora Com o nosso amigo Frank Galera Vamos lá Então partiu É agora Rapaziada Vamos lá Vamos lá Em desejo de sorte aí Quero ver Quero ganhar isso aqui Será que a gente ganha? Vamos ver, né? Vamos ver Bom, já saímos aqui de frente Com um amigo nosso aqui Com o nosso Opa Tem uma Uma Ah, ele saiu bem Ele saiu bem, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos botar pressão nela Vamos botar pressão nela Vamos botar pressão nela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Batemos uma vez Ele deixou Ela até deixou O Opa Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Ô Tem que ficar esperto Que o nosso Brawler É meio lerdo Então Não é só porque ele é muito forte Que ele é invencível Tá ligado? Ele é meio lerdo Ó Vamos de novo Ó Pegamos mais dois aqui Que a gente roubou Roubamos da Da Jessie ali, mano Roubamos da Jessie Nossa, mano Boa Aí, 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 aí Nossa, se ele pegar já era Se ele pegar já era Mano, tem que recuperar Se recuperar a vida aí Eu tô bonito Senão Aí, recuperamos Recuperamos a vida Agora eu quero ver Vem pra cima, irmão Vem pra cima, irmão Vem pra cima Ele tá querendo treta Ele tá querendo treta Vem 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 que você perde, amigo Vem que você perde, amigo Vem que você perde Vem Pode vir pra cima, irmão Pode vir, meu irmão Eu tô forte Boa Ganhei Ganhei a minha A minha ult aqui, mano Vamos deixar aqui, ó Ficar ligado Pra na hora que a gente Soltar a nossa ult A gente poder destruir aí, mano Vamos lá Vamos lá, então Agora, agora, agora Ai Pegamos aqui Pegamos aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Boa, mano Uhul É, de primeiro, irmão De primeiro, irmão Conseguimos Número 1 Número 1 Que beleza, rapaziada Ganhamos No modo showdown Com o nosso Peraí, volta aqui Foca aqui No nosso Com o nosso Frank, mano Ganhamos de primeira Muito bom O Frank é animal, meu amigo É animal, mano Conseguimos a vitória De primeirona Então é isso, galera Conseguimos aí Subir um pouquinho mais E vamos que vamos Vamos em busca aí De mais troféus A meta é 3 mil troféus Então Você acha? Você confia? Você acredita? Então comenta aqui embaixo A hashtag Eu acredito no Bruno Clash Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo De Brawl Stars E se você quer aí Que o Brawl Stars Venha para o lançamento global Para Android Para todo mundo Comenta aqui embaixo A hashtag Supercell Manda o Brawl Stars É nóis, galera Um abraço Tamo junto Não esquece de se inscrever Aqui no canal E deixar aquele like Fui! F Faz Fá가 Fá 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 We're the Thunder Lightning, never Thunder Thunder We're the Thunder